Oi pessoal, eu me chamo Patrícia, sou da Ateliê Sweet Home, a gente trabalha com roupas de mesa e eu estou aqui a convite de Rose fazer uma mesa posta para a Páscoa que está chegando, como a gente vai estar em casa nesse momento, está todo mundo em casa, eu queria aproveitar e contar para vocês para tomar esses momentos mais especiais, a Páscoa que já é um momento da gente estar em família e então eu vou fazer uma mesa para mostrar para vocês como tornar esses momentos mais especiais, a gente vai usar aqui para essa composição jogos americanos que são esses retangulares, os pratos, a gente está usando o prato raso e o prato de sobremesa, os talheres, a gente vai colocar aqui, as taças e os guardanapos, para os guardanapos eu vou fazer uma dobradura especial como é de Páscoa e vou mostrar aqui para vocês, para essa dobradura a gente vai fazer uma orelhinha, vai precisar do guardanapo, de uma fita, pode ser qualquer modelinho de fita, cordão e dos ovinhos, a gente está usando esses ovinhos plásticos, os ovinhos a gente vai colocar no centro, não é obrigatório, eu vou mostrar para vocês como fica com os ovinhos e sem os ovinhos, caso também não tenha em casa essa é a opção dela com o ovinho, você pode fazer a orelhinha e colocar aqui ou então pode ser apenas também a orelhinha já fica algo bem temático que lembra bastante a Páscoa para finalizar nossa produção, a gente usou os enfeites que a gente tem aqui na nossa loja, esse coelhinho aqui de madeira, esse de cerâmica, a gente vai colocar flores, são flores que a gente tem, você pode estar colocando flores também que você tem aí em casa e a gente está utilizando esses bolos com os ovos de plástico, a gente está colocando aqui como enfeite, mas você pode estar colocando os ovos de chocolate também e esse jorrinho aqui a gente encheu, ele desses ovinhos coloridos, são os mesmos que a gente está usando na produção então pessoal, essa foi a nossa produção de Páscoa, eu espero que vocês tenham gostado e que utilizem as dicas em casa então pessoal, essa foi a nossa produção de Páscoa, eu espero que vocês tenham gostado